Oi, oi, gente! E aí, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, né, já fiz um vídeo da coleção Stranger Things com imã, a da Impala, que são os esmaltes de efeito Cat Eye. Tem resenha, swatch de todos os esmaltes dessa coleção, mostrando o efeito, como que usa e tudo mais. Vou deixar aí nos cards pra vocês verem. E eu tenho aqui em casa esses outros três esmaltes da Impala, de uma coleção, gente, muito antiga, que também era de imã. Deixa eu ver se eu acho a data aqui. Olha, se eu não me engano, a validade deles é de 2015, então eu tenho mais ou menos desde 2014 esses esmaltes, faz muito tempo. E, assim, eles ainda estão fluidos. Eu vou testar aqui no dedo pra vocês verem no final do vídeo a cor de cada um deles. Mas eles já não funcionam como antes, né? Eu testei lá pro Instagram, que eu mostrei que eu tinha, e daí lá eu mostrei as cores e testei pra ver se o imã não funcionava ainda, mas ele não funcionou. Inclusive, já deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal se for a sua primeira vez aqui. E me siga no Instagram também, que eu tô por lá todos os dias, tá bom? Bom, esses esmaltes, eles são de efeito, era coleção ilusionista da Impala também, se eu não me engano, na época, anos atrás, meu marido que correu pra achar uns esmaltes desses pra mim. E eram de R$16,00, que eu lembro que ele pagou R$16,00 em um, agora os outros eu não lembro quanto foi, se foi R$16,00 também. E vinha nessa caixinha, e junto vem o esmalte, umas cores, tinha umas cores bem bonitas, eu só tenho esses daqui, que é um dourado, um azul e um roxo. E vem o imã, esse aqui é um negocinho de imã, e daí, cada imã, ele tinha um desenho diferente, e daí o desenho a gente aproximava, e ele formava, logo que passava o esmalte, aproximava o imã, e ele formava aquele desenho de esmalte magnético. Esses daqui realmente são magnéticos, a Impala realmente chama de imã com efeito magnético para esmaltes, então era um pouco diferente, e o efeito que dava, ele era bem nítido, sabe? Quem já assistiu o vídeo desse efeito aqui do Stranger Things, ele, o efeito Cat Eye, né, ele não é um efeito muito grande, ele é um efeito bem sutil. O esmalte dessa coleção Cat Eye, de efeito Cat Eye, ele não é nem tão pigmentado quanto os outros dessa aqui. Essa aqui é bem mais pigmentada, ele cobre bem mais com uma camada só, sabe? Agora esses daqui são bem mais clarinhos, bem mais fracos, tanto que teve um esmalte que eu passei três camadas, acho que foi o preto. Passei três camadas para ele ficar mais bonito. E, bom, eu vou testar esse imã nos esmaltes novos, porque eu sei que nos antigos já não rola mais o efeito, já não dá certo mais, porque, né, gente, tem só sete anos que tá vencido o negócio, então, assim, não rola. Bom, mas eu vou mostrar aqui pra vocês as cores, e eu tenho esse daqui, olha, que é listradinho, assim. Tenho esse outro azul, que era um azul bem bonito, muito, muito bonito, eu era mais apaixonada por azuis na época, eu ainda gosto, mas eu não uso muito na unha, acho que não combina muito comigo azul, assim, nesse tom. O imã desse já era um efeito diferente, ó, ficava todo cheio de efeitinho, assim, não sei explicar pra vocês, como se fosse um flash. E um dourado, o dourado também era bem bonitão, e era essas ondinhas o efeito. Nossa, ficava muito lindo na unha, gente, eu gostava muito, ah, eu gostava dos três, gostava muito. Vou passar eles na unha depois, e testar pra ver se rola, tá bom? Por enquanto, eu vou testar mesmo o Stranger Things efeito cat eye com esses imãs. Tô com a unha preparada de base em todas as unhas, e esse aqui é o esmalte de efeito cat eye, eu vou testar esse tom, que é o Mundo Invertido. Quem quiser ver os demais tons, corre lá no vídeo, depois desse vídeo aqui, vocês vão lá no vídeo de resenha desses esmaltes, tá? Vou deixar nos cards também. E esse é o imã que vem com essa coleção. Esse imã, ele vem protegido com um adesivinho transparente aqui, pra não cair. Só que eu, lerda, achando que era uma película que tinha que tirar, fui tentar tirar, daí que eu vi que não era. E daí agora meu imã fica saindo, ó. Toda vez que eu vou abrir, ele meio que tá saindo. Enfim, não façam isso, tá? Pra ativar esse efeito, você pode só encostar, assim, de leve, né? Parece que você tem que encostar as duas partes do imã próximo da unha, pra ativar o efeito cat eye, que é um efeito meio que brilho de olho de gato. E fica bem bonito e tal, só que é muito, muito sutil. Então, eu vou passar ele nessa unha aqui, e vou testar com o imã, pra vocês verem a diferença que dá. É, logo que passou, você já corre com o imã, a cada camada que passou, você já corre com o imã pra ativar o efeito. E aí, dá até pra ver um pouquinho os brilhinhos andando ali, tem que ficar de 3 a 5 segundos pra ativar o efeito. E daí, parece que o imã atrai todos os brilhinhos. Aí, fica um efeito bem bonitão, ó. E ele seca muito rápido, então isso é bacana. Enquanto tá secando ali o outro dedo, né, porque eu aplico duas camadas, eu vou passar aqui nas outras unhas, e vou colocar pra vocês com os outros imãs, pra ver se funciona e qual o efeito que dá. Vou pegar o imã do risquinho, e vou aproximar aqui, ó. Bom. Eu não tô notando diferença, gente. Não sei. Vamos ver outro, né. Nossa, gente, ele não dá o efeito. Eu acho que ele não é o magnético, magnético que faz o efeito, não, sabe? Ele só meio que atrai os outros brilhinhos, pra uma posição só. E pronto. Agora aqui, ó, eu coloquei até meio de lado, pra ver. Ah, esse aqui ficou mais, ó. Vocês conseguem observar aqui na ponta e aqui no meio também tem? Ah, esse ficou mais. Ah, com esse aqui ficou bem mais legal, hein? Com o negócio redondinho, funcionou. Olha, tá bem ali, ó. Tá vendo que aqui no meio tá mais escuro, na ponta tem mais brilho, e pra cá também? Então, achei que ficou legal, deu melhor. Agora esses dois aqui não deu nada, quase. Né? E esse é o resultado com duas camadas. E, bom, eu posso dizer que o anelar aqui, ele deu um efeito razoável com aquele ímã, que foi o ímã de ondinha. Já o indicador e o dedo médio, gente, nada. Nenhum efeito. E o efeito... Ah, esqueci de limpar essa unha. Relevem, por favor. O efeito dessa... Do ímã, que é da coleção Cat Eye, né? Efeito Cat Eye. Ele dá um efeito meio que de olho de gato, um brilho que muda, assim, que eu não sei explicar, não. Mas, assim, vocês estão conseguindo observar o brilho? Ó, observem bem aqui o brilho que dá. Ele muda de acordo com como bate a luz. E aqui, ó, não tem. Não tem esse brilho, tá vendo? Nem no dedo médio. No dedo anelar tem suavemente uma linhinha aqui e uma linhinha mais na ponta. Bom, não deu muito certo. Achei que com esses ímãs, não sei porquê, não funcionou tão bem. Talvez com ímãs de outras marcas. Posso funcionar? Não sei. Se alguém testar com ímãs de outras marcas aí, de outros esmaltes, fala aqui pra gente. Conta pra gente o que vocês acharam. Com o ímã próprio que veio no esmalte, fica esse efeito bonitinho. Mas eu confesso que esses efeitos de linhinhas, assim, eu acho mais bonitos, sabia? Eu acho que dá uma intensidade maior no negócio. Eu acho que fica mais bonito ainda. Vou usar esses daqui agora pra vocês verem as cores, né? Esse aqui é o efeito surpresa. E ele é um tom de roxo, gente. Bem bonito. E olha... Deixa eu pegar mais aqui que eu peguei muito pouco. Eles cobrem bem já na primeira camada. Essa é a diferença pros esmaltes de agora, dessa coleção Stranger Things. Não cobre tanto, sabe? Esses daqui já tem uma cobertura tão boa na primeira camada. Vamos ver se ativa com ímã. Nada. Nem um risquinho do ímã. O único que ficou foi esse daqui, bem fraquinho. Tá vendo? Bem, 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 bem fraquinho. Ah, que tristeza, né? Eram tão bonitos. Olha, com uma camada eles já cobrem super bem. Nem vou passar a segunda camada porque... Eles não vão fazer o efeito do ímã. Ah, e me deixa triste. O único que fez foi esse daqui, ó. Vocês conseguem observar? Não é um efeito de atrair os brilhinhos, os glitters, né? Que nem da coleção do Stranger Things. É um efeito diferente. É realmente um... Tipo um esmalte metalizado. Que daí vai atraindo. Ele fica com uma... Não é uma mancha, mas ele fica com esse efeito diferente, ó. Esse aqui só que ficou bem mais ou menos. Tá vendo? Agora os demais nem cheiro. Ah, isso aqui é um borrado, gente. No indicador aqui foi um borrado. Não é efeito do ímã, não. Ah, e é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha, que é muito importante, tá? Se inscrever aí no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.